M-T7 O que modifica o beat É o Mano Loche O Magneto Chegou ele, o brabo DJ Brunim PZS Já deu meia noite, menina Mais uma virada de ano Já deu meia noite, menina Mais uma virada de ano Eu continuo Fudendo, eu continuo Transindo, 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 eu continuo Transindo, eu continuo Transindo, enquanto o geral pula a onda Eu tô de catupro Enquanto o geral pula a onda Eu tô de catupro Enquanto o geral pula a onda Eu tô de catupro Eu continuo Fudendo, eu continuo Transindo, eu continuo Fudendo eu continuo, trazendo eu continuo Fudendo eu continuo, trazendo enquanto geral pula a onda eu to de 4, enquanto geral pula a onda eu to de 4 MTSS O que modifico o beat é o mano loche, o magneto Chegou ele, o brabo, DJ Brilhinho em PZS Já deu meia noite menina, mais uma virada de ano Já deu meia noite menina, mais uma virada de ano Eu continuo, Fudendo eu continuo, trazendo eu continuo Enquanto geral pula a onda eu to de 4, enquanto geral pula a onda Eu continuo, Fudendo eu continuo, trazendo eu continuo Eu continuo pra dizer que enquanto geral pula a onda Eu tô de fato por enquanto geral pula a onda Eu tô de fato por enquanto geral pula a onda